Boa noite pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui dessa fralda aqui da Huggs Supreme Care fraldinha roupinha. É a primeira vez que a gente compra essa fralda para testar, mas assim a gente já está bem decepcionado, porque olha o que aconteceu com a fralda. A gente foi tentar colocar na nossa fita que está aqui, sem ir esperando. A fralda simplesmente se rompeu dos dois lados. Essa foi a primeira fralda, aqui a gente pegou outra para colocar de novo para ver se não acontecia. Ó, rompeu, rompeu também do outro lado. Agora a gente vai para a terceira fralda, deixa eu ver a fralda aqui. Ela está, a fralda está aqui. Tenta colocar uma... Minha filha está aqui, a Heleninha está quietinha. Olha o que está acontecendo. A fralda ela simplesmente se rompe e é o tamanho... É o tamanho... Ela estica tudo. Ela estica, mas simplesmente... Olha, mais uma fralda. Olha, sinceramente eu vou fazer uma reclamação na Huggs, porque essa fralda ela é cara, é uma das melhores da Huggs. Mas, olha a decepção, mais uma fralda aqui, a terceira que a gente tenta colocar. E está rasgando. Ela rasga muito fácil. A gente sempre usou as fraldas da Mami Poco, fralda calça. E é a primeira vez que a gente compra essa e está acontecendo isso. Então, ó... Inclusive eu comprei pela internet três pacotes hoje dessa fralda aqui. Eu vou tentar fazer o cancelamento dos pedidos, porque a fralda simplesmente... ela rasga aqui e não tem nem condição de colocar. Tá bom? Valeu, pessoal!